Então, hoje nós vamos finalizar o último bloco, né? Aí está falando sobre crises epiléticas e epilepsia. Já vimos definição, classificação, os tipos de crises epiléticas, método diagnóstico, tratamento, emergências neurológicas, e agora nós vamos falar das crises epiléticas reativas. O que são crises epiléticas reativas? As crises epiléticas reativas são aquelas que o problema não é encefálico, o problema não é tálamo cortical. Como assim? Por exemplo, se o animal tem uma epilepsia primária ou idiopática, que é a mesma coisa, isso significa que ele tem alguma alteração na sua formação que ele vai desencadear crises epiléticas. Ou ela é secundária. Secundária ela pode ser ativa ou inativa. Ativa é um problema que está no encéfalo, que está desencadeando um monte de alterações, inclusive as crises epiléticas. Por exemplo, uma meningoencefalite pode ocasionar crises epiléticas. Então, isso é uma crise epilética em consequência secundária à meningoencefalite. Aqui não, essas crises reativas que a gente fala, por definição, o problema não é encefálico, não tem nada de errado no encéfalo. Só que as alterações que ocorrem no organismo, que pode ser a ingestão de alguma droga, o efeito de alguma outra substância, acarreta em algumas alterações que vai desencadear como se fosse um sintoma, como se fosse um sinal, que são as crises epiléticas, que são alterações encefálicas decorrentes de outros lugares do organismo. O problema inicial não está dentro do encéfalo. Por exemplo, causas metabólicas. Uma hipocalcemia, a diminuição do cálcio, o cálcio é importante para o funcionamento de todas as células. Se você tem baixa no cálcio, no encéfalo, vai acarretar em crises epiléticas. A hipoglicemia também vai acarretar em crises epiléticas. Medicamentosa, a gente sabe que quando você tem, por exemplo, o animal está tomando metronidazol, é uma das drogas mais conhecidas que causam crises epiléticas, ela vai cair na corrente sanguínea, vai chegar até o encéfalo e pode, em alguns pacientes mais sensíveis, desencadear crises epiléticas. Ou também, por exemplo, você usa uma coleira de organofosforado no animal e ele tem o limiar abaixo para tolerar o organofosforado, é uma possibilidade que ele tenha crises epiléticas também. E as encefalopatias hepáticas e encefalopatias urêmicas também podem causar crises epiléticas. A gente vai ver isso um pouco mais em detalhes. Então, aqui, o que é eclâmpsia? A fêmea deu cria e ali, cerca de 30, 45 dias depois, uma pincherzinha pequenininha, deu cria a quatro pincherz. Eles mamam muito nela, não foi feito um ajuste alimentar antes do nascimento desses filhotes e acarretou em baixa exagerada do cálcio. Então, esse animal vai ter crises epiléticas pela baixa exagerada do cálcio. Então, tremores, alterações, não consegue nem ficar em pé, nem consegue ficar em estação. E é uma emergência. Se você não tratar rápido essa hipocalcemia, o animal vai vir a óbito. Então, o que a gente faz de cara? A gente faz uma dose baixa de azepam para aumentar o freio do sistema nervoso central, dificultar que esse animal tenha outras crises epiléticas. faz o cálcio na veia lentamente, porque senão pode dar vômito ou até uma parada cardíaca. Então, você tem que ir fazendo de forma intravenosa bem lentamente para ir aumentando aos poucos esse nível de cálcio no organismo. Suspende a amamentação para não continuar espoliando, senão você vai resolver ali momentaneamente. Ela vai para casa dali a dois, três dias, ela vai ter problemas novamente. Suplementa o cálcio oral. E durante essa crise epilética, é importante controlar a temperatura corpórea, porque a temperatura desse animal fica muito alta e ele tem risco de vir a óbito por essa temperatura muito elevada. Então, você pode jogar um pouco de água em cima dele, umas toalhas molhadas ou até mesmo o álcool para roubar um pouco esse excesso de calor que ele está tendo por essa contração muscular exagerada. É pena que eu não filmei aqui, mas já entendi vários casos e você vê muito característico essas contraturas musculares. No caso de hipoglicemia também. Quais são os casos que a gente vê mais de hipoglicemia? O animal tem um problema, um tumor que se chama insulinoma, que produz muita insulina e baixa a quantidade de açúcar no sangue. Ou até mesmo aqueles pacientes que estão sendo tratados para diabetes, que estão recebendo insulina, por várias vezes, o proprietário acha que ele sabe como tratar e o animal não está bem. Na verdade, ele já está em hipoglicemia e ele acha que é hiperglicemia porque o animal é diabético e vai dando mais insulina e mais insulina e mais insulina. Quando você chega, o animal está em crises epilétricas horrorosas por conta de uma hipoglicemia, muitas vezes, ocasionada pelo próprio tutor. Então, o que a gente faz? A gente faz o diazepam para dar uma segurada, mas sem dúvida nenhuma você tem que repor essa glicemia. Se você não repor essa glicemia, não adianta nada você fazer um antiepilético sem que reponha a glicose no organismo. Então, você põe uma solução glicosada de 1 a 2 ml por via intravenosa por quilos de peso. E eu gosto também de fazer a dexametasona. A dexametasona é hiperglicemiante. Então, você consegue manter os níveis de açúcar cérico, os níveis glicêmicos em uma taxa melhor. Mas se abaixar abaixo de 30 unidades internacionais, agora eu não lembro se essa é a medida da glicemia, mas se abaixar abaixo de 30, eles já correm risco de ter crises epilétricas. Então, a gente tem que monitorar para manter ali os 70, 80, menos do que isso, já começa a ficar arriscado. E as encefalopatias hepáticas e renais, né? Urêmicas, né? Só que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não. Eu vou falar só do chante, né? Porque é uma situação que muitas vezes eles apresentam crises epilétricas ou muitas vezes muitas alterações comportamentais após a alimentação. Então, a gente precisa reconhecer essa situação e fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, né? É interessante dosar os ácidos biliares antes do animal se alimentar e depois do animal se alimentar se esses sars biliares estiverem muito altos, principalmente depois da alimentação. É um sinal muito importante de que esse animal apresenta chante porta hepático. E aí você tem que fazer uma tomografia que é o exame ouro para fazer o diagnóstico do problema. Para fechar o diagnóstico e depois pensar no tratamento cirúrgico. E aqui o diazepam não é indicado porque como passa pouco pelo fígado, né? Se você der o diazepam ele vai ter que ser metabolizado. O midazolam já é um subproduto do diazepam e ele vai agir muito bem e não vai ser tão prejudicial para a função hepática já comprometida, digamos assim. Então, a gente dá preferência pelo midazolam. Se precisar o fenobarbital e até mesmo o propofol. Existem outras crises epiléticas reativas que não estão relacionadas a essas que eu falei, né? Então, de modo geral quando você tem uma situação que o animal apresenta crise epilética e você sabe você já tem comprovação de que não é interencefálico não é primária nem secundária a gente faz esse tratamento inicial e depois procura a causa do problema. Aí com diazepam, né? Uma, duas até três vezes fenobarbital aquela série que você já conhece dos outros módulos. e se as crises forem prolongadas e repetitivas ou seja se for um status epiléticos ou um cluster então há indicação de fazer o manitol e a dexametasona para tentar diminuir o edema cerebral. Bom, pessoal então em relação ao tratamento das crises epiléticas reativas era basicamente isso a gente fecha o módulo aqui de epilepsias e crises epiléticas eu estou à disposição para ajudar a vocês no que for necessário e estou aberto para sugestões de novos vídeos se você tem alguma sugestão de algum assunto na neurologia que você gostaria de saber um pouco mais coloca aqui que eu vou procurar fazer uns vídeos em relação a isso tá bom? Obrigado e até logo e aí e aí e aí